Minha missão é tornar você um policial. Por isso, o nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de legislação de trânsito especial PRF. Se você não me conhece, meu nome é Nelly Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por gastões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema, se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Ah, clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2008. Acerca da condução de veículos de tração animal e da circulação de animais isolados ou em grupo nas vias. De acordo com o CTB, é correto afirmar que a circulação de animais sobre pontes de rodovias federais, quando em grupo só pode ocorrer com total paralisação do trânsito de veículos. E tem errado. Todos os cuidados devem ser tomados para que o trânsito não seja obstruído. Logo, é errado se pensar na paralisação total do trânsito. CTB, artigo 53. Os animais isolados ou em grupo só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte. Inciso 1. Para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2008. Acerca da condução de veículos de tração animal e da circulação de animais isolados ou em grupo nas vias, de acordo com o CTB, é correto afirmar que compete a PRF, no âmbito das rodovias e estradas federais, aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito e os valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, mas não os valores provenientes da remoção de animais, pois tal competência cabe à Autoridade de Trânsito Estadual. E tem errado o artigo 20. Compete a Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, inciso 3, aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Sesgran Rio, motorista 2018. A figura abaixo representa o sinal de regulamentação, placa, estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito. O sinal de regulamentação apresentado se encontra no grupo de sinais relacionado a movimentos de circulação. Abaixo segue a placa. Item errado pertence ao Conjunto Grupo de Sinais de Regulamentação R33. Significa sentido circular obrigatório. Fonte anexo 2 do CTB. O SSEB, agente de trânsito 2018. No que diz respeito à sinalização de trânsito, julgue os itens a seguir. Nas vias públicas e nos imóveis, é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e imobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. Item correto CTB, artigo 81. Nas vias públicas e nos imóveis, é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e imobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. SESP, analista especialista em segurança STJ 2015. Um servidor do STJ, ocupante do cargo de segurança, foi designado para conduzir veículo utilizado para o transporte de 10 magistrados da sede em Brasília, Distrito Federal, para uma cidade X, distantes 500 quilômetros uma da outra em uma rodovia. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir de acordo com os dispositivos do CTB. Ao transitar por um túnel, ainda que a viagem seja realizada durante o dia e que o túnel seja provido de iluminação, o condutor do veículo deverá manter os faróis acesos utilizando luz baixa. Item correto, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá as seguintes determinações. Inciso 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2002. Considere a seguinte situação hipotética. Fabrício conduziu seu veículo no sentido norte-sul, em pista urbana sinalizada, com faixa descontínua e desprovida de acostamento. Nessa via coletora, os veículos circulavam nos dois sentidos, cada qual dispondo de apenas uma faixa de rolamento. Fabrício pretendia entrar à esquerda em via perpendicular, atravessando o sentido oposto àquele em que transitava. Nessa situação, Fabrício deverá sinalizar, indicando a intenção de entrar à esquerda, e na hipótese de não haver fluxo de veículos no sentido sul-norte, deverá ceder passagem aos veículos que se deslocam na retaguarda do seu, aguardando que ultrapassem para, após, efetuar a conversão. E tem errado. Erra a questão ao dizer que Fabrício deverá ceder passagem aos veículos que se deslocam na retaguarda do seu, aguardando que ultrapassem para, após, efetuar a conversão. Se Fabrício quer fazer uma manobra de conversão à esquerda, ele deve seguir o que nos ensina o inciso 2 do artigo 38 do CTB. Artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, inciso 2, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. SESP, Polícia Rodoviária Federal, 2002. Considere a seguinte situação. O eixo rodoviário oeste, em Brasília, Distrito Federal, é uma via composta de duas pistas separadas por canteiro, uma para deslocamento no sentido sul-norte e outra norte-sul, cada pista dispondo de duas faixas de trânsito. A velocidade máxima permitida para o deslocamento de veículos é de 60 km por hora e não existe faixa exclusiva para ônibus. Nessa situação, é correto concluir que o condutor de um veículo que circule na faixa da direita de uma daquelas pistas, ainda que se desloque a 50 km por hora, não estará obrigado nem a acelerar, nem a ceder passagem ao condutor que o siga e evidencie o propósito de ultrapassá-lo. Todavia, ainda que se desloque a 60 km por hora pela faixa da esquerda, o condutor deverá tomar a faixa da direita na mesma situação de intenção de ultrapassagem mencionada. Item correto, CTB, artigo 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, inciso 1, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. 2, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Parágrafo único, os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Artigo 29, inciso 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. CESP Polícia Rodoviária Federal 2004, julgue os itens a seguir quanto às regras de circulação de veículos à luz da legislação de trânsito brasileira. A circulação deve ser feita sempre pelo lado direito da via, admitidas as exceções devidamente justificadas ou sinalizadas. Item errado, CTB artigo 29, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas. Inciso 1, a circulação farcear pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. CESP Polícia Rodoviária Federal 2004, em um cruzamento não sinalizado de uma via coletora com um material, terá preferência de passagem o veículo que vier pela esquerda de um dos dois condutores envolvidos. Item errado, CTB artigo 29, inciso 3, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem a linha A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. B, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. CESP Polícia Rodoviária Federal 2004, o condutor de um veículo automotor que estiver circulando pela faixa central de uma via de três faixas, ao perceber que outro veículo, a sua retaguarda, tem o propósito de ultrapassá-lo, deve deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Item errado, CTB artigo 30, todo condutor ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, inciso 1, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. 2, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. CESP Polícia Rodoviária Federal 2004, considere a seguinte situação hipotética, Cristina, que conduzia seu automóvel em uma rodovia, com duplo sentido de direção e pista única, provida de acostamento, precisava fazer uma conversão à esquerda, para acessar a entrada de sua chácara, em um trecho onde não havia sinalização específica, para retorno. Nessa situação, Cristina deveria aguardar no acostamento à direita, para cruzar a pista com segurança. Item correto, CTB, artigo 37, nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno, deverão ser feitas nos locais apropriados, e onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita, para cruzar a pista com segurança. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2004, considere a seguinte situação hipotética, Antônio, ao constatar a indicação do semáforo, autorizando-o a atravessar uma via arterial, pela faixa de pedestres, percebeu a aproximação de uma ambulância, devidamente identificada, com alarme sonoro, e iluminação intermitente acionados. Nessa situação, de acordo com o CTB, Antônio poderá atravessar a via, normalmente pela faixa, uma vez que a prioridade referida no Código para as Ambulâncias, exclui as faixas de travessia de pedestres. Item errado, CTB, artigo 29, inciso 7, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito, e as ambulâncias, além de prioridades de trânsito, gostam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, e devidamente identificados, por dispositivos regulamentares de alarme sonoro, e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições, a linha A, quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário, b, os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via, quando o veículo já tiver passado pelo local, CESP Polícia Rodoviária Federal 2004, julgue os itens subsecutivos, de acordo com as normas gerais de circulação previstas no CTB, embora seja recomendável que, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor verifique a existência de combustível suficiente, para chegar ao local de destino, não há no CTB previsão expressa a esse respeito. CESP Polícia Rodoviária Federal 2008, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, deve ocorrer pelo lado direito da via, não se admitindo exceções quanto a isso. Item errado, CTB artigo 29, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, obedecerá as seguintes normas, inciso 1, a circulação farcear pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. CESP Polícia Rodoviária Federal 2008, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da esquerda, as destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da direita destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Item errado, CTB artigo 29, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, obedecerá as seguintes normas, inciso 4, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. SESP, Polícia Rodoviária Federal, 2008, o trânsito de veículos sobre passeios e calçadas só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento, e tal restrição não se aplica aos acostamentos. Item errado, CTB artigo 29, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, obedecerá as seguintes normas, inciso 5, o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento, SESP, Polícia Rodoviária Federal, 2008, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Item correto, CTB artigo 29, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas, inciso 3, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, a linha A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela, B, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. SESP, Polícia Rodoviária Federal, 2008, acerca da condução de veículos de tração animal e da circulação de animais isolados ou em grupo nas vias, de acordo com o CTB, é correto afirmar que os veículos de tração animal terão de ser conduzidos pelo lado esquerdo da pista sempre que não houver faixa especial a eles destinada. Item errado, do CTB, artigo 52, Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, meio fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer, no que couber, as normas de circulação previstas neste código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2008, acerca da condução de veículos de tração animal e da circulação de animais isolados ou em grupos nas vias, de acordo com o CTB, é correto afirmar que os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia e para facilitar o deslocamento, os rebanhos não devem ser divididos em grupos. Item errado, CTB, artigo 53, os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte, inciso 1, para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito, 2, os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2008, acerca da condução de veículos de tração animal e da circulação de animais isolados ou em grupo nas vias, de acordo com o CTB, é correto afirmar que os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. Item correto, CTB, artigo 53, os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte, inciso 2, os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.